Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia para a sua casa, para a sua família que hoje seja um dia muito alegre, que hoje seja um dia muito feliz que hoje seja um dia muito divertido Hoje nós estamos na cidade de Hortolândia fica do ladinho de Campinas, em São Paulo e estamos num lugar bem diferente Nós viemos aqui hoje juntamente com a Kombi Lavanda para mostrar para vocês como funciona uma fábrica de brinquedos de madeira Você sabe como funciona uma fábrica de brinquedos de madeira? Eu já sei, você sabe? Então vem com a gente conhecer Eu acho que vai ser muito legal esse vídeo Música 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 Esse aqui é o Mário Ele que é o dono da fábrica de brinquedos e se chama Brinquedista Aí como é que funciona aqui a fábrica? Qual é a ideia? Bem, eu sou professor e eu comecei a fazer os brinquedos tentando favorecer o aprendizado dos meus alunos No começo eu fazia com tesoura, cartolina Aí fui comprando mais ferramentas Ferramentas, hoje eu corto a laser Eu fabrico brinquedos certificados pelo Inmetro para facilitar o aprendizado das crianças e também unir as famílias na mesa para desenvolver o raciocínio da criança e também o relacionamento familiar E eu faço brinquedos de madeira no caso MDF, que é madeira de reflorestamento e eu corto com laser Ele tem vários brinquedos, esse aqui é um deles É uma casinha toda feita de encaixe, né? Sim Elas são várias pecinhas separadas? São, são várias peças Cada peça eu pinto de uma cor e depois eu junto todas as peças formando a casinha E ela tem o detalhe que tem um pino aqui embaixo onde a porta abre e fecha Abre digitalmente, né? É, controle digital de abertura da porta Legal, ela acende uma luzinha também por isso que tem a tomada Ela é uma abajur Ele tem vários brinquedos aqui que são educacionais Brinquedos para estimular a criança Um dos que eu mais gostei foi esse aqui, ó Esse se chama pizza Aí aqui dentro tem os pedaços de fração Eu não entendi muito bem como é que funciona Explica pra gente Bem, esse aqui é o tabuleiro onde a criança encaixa as pecinhas de fração Aqui, por exemplo, eu tenho um cesto Encaixo aqui Aqui eu tenho 12 fatias Então cada fatia é um 12 avos Eu coloco aqui um cesto E vou pegar uma outra peça aqui por exemplo, de um quarto Aí eu tenho um cesto mais um quarto Ele cobriu cinco fatiazinhas de um 12 avos Então um cesto mais um quarto dá cinco 12 avos Então aqui é pra criança trabalhar na escola com os professores Então eu tenho material também pra ser usado em sala de aula pelos professores e pelas escolas também Ô Mário, me fala uma coisa E jogos? Você consegue ter alguns jogos interessantes para as crianças? Olha, eu tenho jogos maravilhosos Um que é muito gostoso de brincar é esse aqui Chama-se League 4 Ele é de madeira É feito de madeira de reflorestamento no caso, que é MDF Ele tem uma travinha que você puxa aqui e todas essas peças saem Eu vou colocar aqui pra ele poder jogar um pouquinho Eu vou desafiar a Stephanie Eu sei se vão torcer por ela, né? Porque ela é a estrela do canal E aqui nós vamos jogar Eu vou ficar com as fichas azuis A Stephanie com a vermelha Quem fizer primeiro quatro alinhados pode ser na vertical na horizontal ou na diagonal ganha Então a Stephanie vai começar porque primeiro as damas, né? Eu sou qual? Vermelha Eu sou vermelha Isso Quem fizer quatro alinhados primeiro ganha Vou jogar a azul Opa! Aham! Quase que ela Olha só o que ela quer aprontar aqui Olha só o que ela quer aprontar aqui Tô tentando, gente Tô tentando Quem será que vai ganhar esse negócio aí? Ela percebeu Ele já tem Olha só Já tô armando a minha aqui Ele já sabe jogar isso aqui, né? Então Agora o jogo vai acabar, gente Eu vou colocar aqui E a Stephanie vai jogar aqui pra tampar essa minha, né? Pode jogar a Stephanie pra tampar aqui Ela é obrigada a jogar aí Em seguida eu ganho aqui Aqui Mas é combatia, né? Eu jogo isso há muitos anos É a primeira vez dela Aquela casinha que a gente viu anteriormente, olha Ela é feita pecinha por pecinha Depois vai ser montada Tem um encaixe aqui Perfeito, ó Essa aqui, por exemplo É a lateral da sacada Essa aqui é a parte de trás da casinha Aqui tá 127 volts Porque ele faz em 110 e 220 volts Nas duas voltagens Pra você poder acender ela na tomada Um outro jogo que eu também achei muito interessante É esse aqui Esse é o jogo da velha Mas ele tem um formato um pouco diferente Explica pra gente por quê Esse jogo da velha, pessoal Ele pode ser jogado não somente por nós que enxergamos Que somos chamados de videntes Quem enxerga é vidente E o cego também Quando o cego ele brinca Ele acaba sem querer o quê? Espalhando as peças Esse aqui não Tem uma cavidade aqui Onde a peça fica guardada Aqui onde entra o círculo Entra o quadrado E onde entra o quadrado Também entra o círculo E existe uma maneira de jogar Que poucas pessoas conhecem Que é o jogo da velha sem empate Eu vou jogar novamente com a Stephanie aqui Tá bom? E vamos jogar Você pode ser As vermelhinhas Pode começar de você Poxa, a parte divertida É só você que faz O que faz, hein? Fala Vai Eu vou jogar aqui Eu esqueci como é que joga isso Aqui Eu acho que eu vou jogar Ganhar a da Stephanie agora E eu vou ganhar Aê, ganhou Mas se tivesse dado velha Explique Vou lá Digamos que eu tenha A minha peça aqui A da Stephanie aqui E digamos que seja a vez Da Stephanie jogar Só que a Stephanie jogar aqui Vai da velha Então a última peça Em vez de ser jogada Vai ter que ser movimentada Então a Stephanie Vai poder pegar qualquer peça dela Peça vizinha E mudar a posição dela Pra cá Então você não joga esta Você vai ter que movimentar Uma das suas peças Muito bem A Stephanie jogou pra cá Se eu jogar pra cá Se eu jogar pra cá O que a Stephanie faz? Ela passa pra cá E ganha Então eu não vou fazer isso Eu vou fazer isso aqui Sua vez, Stephanie Essa não é uma peça vizinha Essa não pode vir pra cá Ah, só vizinha Só peça vizinha E segurar Essa ou essa? Tá sabendo mesmo, hein? Tô Tá legal Sabe tudo Ela tá aprendendo Se ela jogar pra cá O que acontece? Eu venho pra cá e ganho Então não é vantagem Ela mexer essa peça É, mas se eu fizer assim Eu ganho Ah, ganhou Nossa, ganhou Ganhou mesmo Jogo da velha sem empate Esse brinquedo aqui Foi um dos que eu mais gostei De todos que ele tem aqui na fábrica Porque ele traz a inclusão Pras pessoas com deficiência visual também Uma coisa que eu achei muito legal Foram esses dados Eles são encaixadinhos aqui Perfeitamente E eu vou pedir pra você Contar esse segredo E explicar pra gente Como é que você encaixou isso aqui Esse dado O corte dele é feito a laser E tem uns degraus aqui Que se encaixam nos outros Então ele tem um encaixe perfeito Só que além de encaixado Também ele é colado Ele é colado com cola não tóxica Ela não deixa resíduos E tem um tamanho bacana Um tamanho seguro também É, isso que é uma coisa Que a gente sempre se preocupa, né? Se tem tamanho pra criança engolir Tem um padrão isso? Existe uma regra? Tem, tem padrão Tem regra, sim Bem, eu vou contar uma curiosidade Sobre o dado O dado, talvez Seja até a primeira mão pra você Aqui ao vivo Você sabe que o número Tá oposto aqui embaixo? Não Eu vou te provar Eu vou dizer pra você Que é o número 1 Você sabe que eu tô oposto A esse lado aqui? Deve ser o 2 É o 2 Olha Quem tá oposto aqui? Ih, rapaz, deu ruim É o 3, né? Como é que vai ser? Eu não sei É o 4 E a regra é a seguinte Num dado A soma dos lados opostos Tem que dar 7 Então se aqui tem 4 Falta quanto pra 7? Faltam 3 Então estão 3 do outro lado Se aqui tem 6 Pra dar 7 Falta 1 Bem, agora voltando A questão da segurança Que você perguntou, Luiz Esse dado, ele tem um tamanho Pra evitar sufocamento Pra criança Uma criança não consegue engolir isso aqui Mas mesmo assim Tem alguns cuidados Se a criança tentar engolir Ele ainda é vazado Passa ar Alguns dados que tem por aí Tem tinta E a criança às vezes não põe na boca Mas ela põe a mão no dado E põe a mão na boca Acaba se intoxicando Então ele tem um tamanho seguro E não tem nenhuma tinta É feito com madeira de reflorestamento Não foi derrubada a árvore Isso aqui é a árvore de replantio No caso de eucalipto E pinos Então esse dado Ele tem um diferencial de muitos por aí Que são vendidos O que é? Ele é certificado pelo Inmetro Meus brinquedos todos São certificados pelo Inmetro Ah, legal, legal Passa por um controle de qualidade Aqui tem uma cartelinha Onde a pessoa destaca as peças Só empurrar Vou soltar um pouquinho só pra você ver Certo E a criança encaixa o dado Levando em consideração aquela regra Que os lados opostos Tem que dar 7 Isso seria uma forma mais prática De você enviar também pelo correio Sim Você faz vendas aqui pelo correio? Entrega? Faz entrega? Sim, as pessoas que entram em contato comigo Eu vou deixar até o contato do WhatsApp Quem quiser Eu mando o catálogo pelo WhatsApp também E a pessoa pode encomendar Eu mando Tenho nota fiscal Tenho empresa aberta há mais de 7 anos E a minha preocupação E a minha preocupação é fazer brinquedos de segurança Que unam a família E desenvolvam o aprendizado da criança Ah, legal Então a gente vai deixar os dados aqui embaixo Na descrição do vídeo Você pode entrar, conferir Manda mensagem pra ele E tire todas as suas dúvidas aí E se você tiver algum projeto também Assim como o Luiz e a Stefania tem A gente constrói o seu projeto Você sonha A gente constrói Ah, que bacana Inclusive esse é o próximo passo Daqui a pouco vocês vão ver Como é que a gente fez Pra montar as nossas lavandinhas Bom, a gente já tá falando E jogando muito Mas eu quero ver Como é que faz isso Tem o negócio de cortar a laser Vamos ver se isso corta mesmo Vamos lá ver Bem gente Agora eu vou convidar vocês Pra me acompanhar E verem conhecer Como funciona o corte a laser Vem comigo Pessoal, essa parte aqui Vai fazer um pouco de barulho Porque a gente está na área De produção da fábrica É de onde saem Todos aqueles brinquedos Todos aqueles cortes Que vocês viram E aqui nós vamos ligar a máquina E vamos mostrar pra vocês A linha de produção Das irmãzinhas da lavanda Essa máquina utiliza Que tipo de corte que ela faz Eu vi que tem uma luz ali Um brilho Sim, sim Essas máquinas Elas funcionam a partir Do chamado CNC Que é o comando numérico computadorizado Elas se movimentam A partir de coordenadas Mandadas por um computador Só que a saída dela Ela tem uma luz De alta intensidade Chamada de laser E essa luz interage Com a madeira E corta a madeira Vou tirar uma peça Fresquinha, fresquinha Aqui do forno Veja aqui ó Nós vamos limpar essa peça E essa peça Vai ser encaixada Aqui ó Vamos colocar também Os faróis E depois ela vai ficar Semelhante a essa aqui Só que na outra cor Tchau 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 A nossa lavandinha final Fica assim Ela é um porta chaves Então ela tem Uns suportezinhos Aqui debaixo Aqui vai ficar escrito Lavanda Esse aqui é só um projeto E a outra lavandinha Que vocês já viram No Instagram Você que não segue a gente No Instagram Acompanha lá Porque as coisas lá Chegam antes Do que aqui no Youtube A outra é essa aqui Muito fofa Ela é um iminha de geladeira O ima fica aqui atrás Gente, sem querer me gabar Mas fui eu que fiz o desenho E ela fica presa Nos lugares de fé Olha que bonitinho Algo que eu observei Não sei se foi muito bem Que eu entendi É o mesmo laser Que faz tudo Porém a potência dele É que determina Se vai desenhar Ou se vai cortar Não é isso? Perfeito A gente aprendeu rapidinho Aqui, realmente Quando você quer desenhar Você coloca uma potência menor No laser E quando você quer cortar No caso aqui o contorno Você coloca uma potência maior Da mesma forma que a gente fez A nossa lavandinha Que é personalizada A pessoa que tem uma empresa Por exemplo Que quiser fazer Pode entrar em contato com você E você faz personalizado Sim Bem personalizado Infinitas possibilidades de fazer Muito legal Aqui por exemplo Nós temos do mesmo material De madeira MDF Nós temos aqui Um jogo da memória Você pode colocar aqui O que você quiser Tá vendo? Tem a imaginação aí Pra você colocar Por exemplo De bichos De fruta De capitais Do país Muito válido isso Muito legal E todas giram Perfeitinho Pessoal Então é isso Passamos um dia aqui Numa fábrica de sonhos Pode se dizer assim? Não é? Esperamos que vocês tenham gostado Desse vídeo diferente Não se esquece De deixar o seu joinha Compartilhe com o amigo Se inscreve no canal Olha Eu gostei muito desse vídeo Você gostou, Mário? Eu gostei, gente Foi um sonho Foi muito bom Poder mostrar o que eu faço Pra vocês Que bacana Obrigado pelo carinho Deus abençoe grandemente Sua casa Sua família Lembrando que nós estamos Na cidade de Hortolândia A fábrica fica aqui Na cidade de Hortolândia Região de Campinas Interior de São Paulo Isso A gente vai deixar o link Aqui embaixo Na descrição do vídeo Com todas as informações aqui E também o Whatsapp Desse rapaz aqui Você pode entrar em contato E tirar suas dúvidas Isso aí Um beijo no coração Até amanhã E... Paz! Paz! Fala aí, cara Beleza? E aí, beleza? E aí, como é que você tá? Tranquilo? Tranquilo? Pô, cara Tô com um problema sério aí, bicho Qual? Sabe o quê? Tá chegando aí Aniversário da minha esposa E eu não sei o que dá de presente pra ela Não sabe? Eu queria uma coisa divertida Mas uma coisa que não fosse muito caro Barato, sabe? Eu tenho um ótimo presente pra você O quê? Eu tenho essas lavandinhas São duas lavandinhas? São duas lavandinhas Não é uma, mas duas lavandinhas Oh, meu Deus Onde posso comprar essa lavandinha? Nesse link aqui embaixo Primeiro link na descrição Pessoal, lavandinha Pessoal, lavandinha Tá no link, hein? Quem não sabe Entra no link Que vai saber o que é Beijo Tchau E dá duas lavandinhas Claro Muito obrigado, cara Valeu De nada, cara Deixa eu correr Tchau Falou Tchau Tchau